João Pessoa continua disponibilizando testagem contra a Covid em unidades de saúde e policlínicas e também em um ponto extra, ali no Shopping Mangabeira. Mas lembrando que a gente precisa agendar, viu? Acompanhe comigo. A testagem está sendo por agendamento. Por quê? Porque no agendamento a gente tem uma certa triagem de quem deve fazer o teste. Não é todo mundo que precisa fazer o teste. Então o teste é para o sintomático gripal, que está a partir do seu terceiro dia de sintomas. Então não adianta adoecer hoje e testar amanhã, porque o teste não vai dar um resultado fidedigno. Nós estamos testando nas unidades básicas de saúde, na Policlínica Cristo, na Policlínica Jaguaribe, todos sob agendamento. E nós fazemos uma média de 400 testes por dia. E esse agendamento é feito no dia anterior, não é isso? No dia anterior, no aplicativo. Você tem até as 19 horas do dia anterior para fazer o seu agendamento. Geralmente não há dificuldade. Nós sempre temos sobras de vaga. Nós fazemos também sobre livre demanda, porque sempre sobram vagas. Mas o seguro é que você agende para que você se enquadre nos pré-requisitos necessários para que o teste não dê um falso negativo e que você, por acaso, esteja com Covid e não seja diagnosticado pelo tempo correto de fazer o teste. Não se esqueça que para fazer o teste precisa fazer o agendamento, viu? Nós aproveitamos a entrevista para perguntar ao secretário sobre a segurança ali, a cobrança no estacionamento. O pessoal está reclamando que para fazer ali a vacina, precisa pagar o estacionamento no Mangabeira Shopping para quem vai procurar a vacinação. Alguns telespectadores têm nos enviado essa pergunta e ele respondeu. Acompanhe comigo. Nós estamos ofertando um ponto extra para pessoas que não podem fazer a sua vacinação no período habitual. Estão trabalhando, estão fazendo outras atividades e isso não pode ser cobrado de forma nenhuma. Isso não pode ser dificultado de forma nenhuma. Então, hoje eu vou determinar que a minha diretora de vigilância em saúde entre em contato com o shopping para que isso seja alinhado e, se for o caso, a prefeitura assumir esse gasto para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas se protejam. ...essa informação porque a gente recebeu mesmo, de fato, algumas reclamações. Alguns telespectadores falam, peraí, eu tenho que ir lá para me vacinar e tenho que entrar de carro e pagar o estacionamento, mas eu não vou usufruir do shopping, eu não vou nem entrar no shopping, vou ali no estacionamento. Então, é muito importante essa informação. A nossa produção tem recebido algumas denúncias. Eu vou falar sobre isso também, viu, gente? A nossa produção tem recebido denúncias de falta de médicos em unidades...